Música Paulinho Galileu, que delícia, eu sei que eu tô aí, mas eu também tô aqui Pra te desejar feliz aniversário, você sabe que eu te amo e eu tô muito feliz de participar da sua vida Tem surpresa pra você, a gente vai fazer um flashback de tudo que você já fez Inclusive as entrevistas, você é cheio de estilo, né meu amor? Desculpa, é glamour Só que tem uma gata aqui que não tá na festa, que você é apaixonado por ela, é uma loira Olha só que maravilhosa Fomos separados na maternidade Ah é, Paulinho, sim senhor, eu vou lhe dar os parabéns porque você é uma pessoa muito especial pra mim, pra minha família E Paulinho, você é aquela pessoa que faz as pessoas brilharem Então eu desejo que a sua vida seja repleta de muita luz, muito brilho E que tudo isso que você faz, possa reverberar cada vez mais na tua vida Você é uma pessoa mega especial Sucesso, meu amigo, muita luz, meu irmão Beijo no seu coração Estilo Galileu já é sucesso Parabéns direção, parabéns produção E vamos comemorar Porque hoje é dia do estilo Galileu Estilo Galileu Filha e neta de músico, Adriana Ribeiro Estudou canto lírio A proposta desse programa é eu estar entrevistando de uma forma bem bacana, bem legal As pessoas que eu gosto Vou colocar você no lugar daquele rapaz, Marcelinho e Eie Ai, ei, 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 ei Azão, acabou de perder a vaga, perdeu a vaga Já que ele é o Pабllo, canta a principal música, vai, vai Ai meu Deus, estou indo embora No programa você fica duas horas no ar, um programa que começou meia hora, não é isso Eu tô enganada Você sabe tudo Eu estou ao lado de uma mulher rica Tinha um brinde Um brinde a bonzete Essa riqueza maravilhosa Que é a vida Uma bela pra cada santo São Bapasar, eu preciso me casar São Antônio, eu só penso no matrimônio São Benedito, que seja um moço bonito São Benevolente, que ele seja muito decente São Manuel, que ele seja fiel São Luiz, que ele me faça feliz São Malaquias, que ele me ama todos os dias São Raimundo, que ele não seja um vagabundo São Simão, que seja só meu O seu coração E São Judas Tadeu O que? Eu não entendi a praça Ele pega e sou eu E aí fica bom o negócio Agora eu vou fazer um bate-bola Jogo rápido Você gosta de bate-bola, vamos lá Eu não teria corada Vamos lá, Paula, vai Ficou duas bolas A minha dela Vou te aguentar O Camargo Faiate, ele que fez Ele deixou você elegante Com tudo, ó Tá na moda, gente No melhor estilo Galileu MC Gui É isso aí, manda um recado pras garotas Beijo pra vocês aí, amo vocês, viu? Uma selfie Selfie, selfie Já faz um monte Eu adoro selfie Sensacional O estilo Galileu hoje tá trazendo Marice, tá lindo Apresentadora da TV Gazeta Que eu tenho uma honra Querida Você sabe o quanto eu gosto de você Te admiro Super bem Porque a TV se encontra É automático É bagulho É bagulho É bagulho É bagulho Ai, amor, obrigada Estilo Galileu Maravilhoso E falando em estilo Hoje o estilo é completamente diferente Você tá arrasando, ó Quem tem estilo tem Seja festa caipira Seja outro tipo de festa Parabéns Adorei o figurino Quem é a Sueli? Agora, quando eu falar que vou morder a pera Mulher pera Tudo bem? Eu sou baixinha, eu caio, pelo amor de Deus E caia a comida Essa cadeira Você já falou de animal Mas se você fosse um animal Qual animal você seria? Com certeza Eu sei que você tá pensando Que é um Mas não Não é esse que você tá pensando Verdade Que japonês Pode Enjoar de comida japonesa Agora vai na lata essa pergunta aí, Negu Quem não beijaria a sua flor? Eu sou muito vaidosa Eu sou pra trabalhar Mas no dia em casa Eu pareço uma louca Muito orgulho, muito prazer Obrigada, Paulinha A militância gay seria vitoriosa se Tivesse união entre todos Política Vamos chegar lá Presidente da república Quem? Presidente da república Deixa pra lá No meio de uma balada Adivinha que eu encontro Fernando Pires Querida, eu quero muito te agradecer Ela representa a gente tudo isso e muito mais Porque é alegria Ela não é só isso na frente das câmeras Ela é tudo isso na frente e atrás das câmeras também Fiquinha Fui Fui Trabalia Fui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí